A comitiva do senador Roberto Rocha chegou a presidente Dutra por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã de sábado para cumprir uma extensa agenda de vistorias a obras e anúncios de investimentos na região central do Maranhão. Recepcionado pelo prefeito Juram Carvalho, deputado Ciro Neto e populares, o senador seguiu o cronograma de visitas pela avenida Tancredo Neves. O local foi asfaltado pela primeira vez ainda na década de 80, pelo então governador Luiz Rocha, pai do senador. Olha, é uma alegria muito grande. Essa avenida Tancredo Neves é uma avenida, certamente a mais importante da cidade de Presidente Dutra, que é uma cidade das mais importantes do estado do Maranhão. E meu pai, há 40 anos atrás, não fez essa avenida. Ela estava precisando ser reformada, não, precisava ser reconstruída. E foi assim que foi feito. Uma obra de quase 2 milhões de reais e que está aí. Uma obra muito bonita. E nós não ficamos aí. Além dessa avenida, nós estamos ajudando o prefeito, ajudando a cidade a fazer muitas ruas. E não é só na área urbana, também na área rural, estradas de sinais. Em seguida, o senador, acompanhado do prefeito, quis ver de perto como estão as obras de asfaltamento das ruas do centro. As máquinas continuam realizando os trabalhos de recapeamento. Ao todo, serão mais de 10 quilômetros de pavimentação asfáltica, beneficiando mais de 20 ruas, que já estão melhorando a qualidade de vida dos presidutrenses. A terceira parte do encontro foi realizada na nova sede do governo municipal. O prefeito Jurão Carvalho fez questão de mostrar o centro administrativo sírio-evangelista, hoje considerado um dos maiores do Maranhão. Aqui, Roberto Rocha falou das suas ações frente ao governo federal e dos investimentos na região dos cocais. Aqui, possivelmente, no futuro, vai ter uma ferrovia. Eu mesmo penso que é estratégia você pegar uma ferrovia mal saindo de Caxias, vindo para o presidente Lutra, e o presidente Lutra da Barra do Corro da Grajaú e chegar na ferrovia Norte e Sul. E em Grajaú, descer, Formosa, Fortaleza, Nogueira e Balsas. Bom, isso não é projeto que eu não tenho, isso é ideia. Tem ideia, se envolve a ideia, mas você faz um estudo. Só faz, vou repetir, só faz obra se tiver projeto. E projeto, antes do projeto, tem que ter uma efetéria. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Na visita ao presidente Lutra, o senador Roberto Rocha fez questão de destacar a importância estratégica do município para todo o estado do Maranhão. Olha, eu considero o presidente Lutra um dos municípios mais estratégicos do Maranhão. Ele está meio que no centro do estado, ele tem uma infraestrutura de logística razoável. Eu digo razoável porque tem duas rodovias federais, tem uma pista de pouso que no futuro se transformará num grande e moderno aeroporto. Nós podemos fazer aqui no futuro um porto seco para poder recepcionar toda essa produção que já chega aqui de grãos, que vem subindo da região de Balsas. Nós aqui em Presidente Lutra podemos fazer daqui uma porta muito grande para um grande mercado consumidor, que são de 50 milhões de brasileiros, que é o Nordeste brasileiro. O senador fez questão de ressaltar a importância de não frear as ações e os investimentos no município e ratificou seu apoio à pré-candidatura do vereador Biné Soares. Nós não podemos pensar em interrupção, porque o Brasil está melhorando, todo mundo sabe disso, está tendo mais dinheiro para investimento. Se a gente tiver na prefeitura uma pessoa ligada com esse campo político nosso, ligado conosco, com o Juram, com o Ciro, eu em Brasília e o Bolsonaro na presidência, eu não tenho dúvida que nós vamos poder fazer muito mais ainda do que já estamos fazendo por Presidente Lutra. Essa é uma escolha da população. Essa é uma escolha da população.